A gente trabalhava nas roças, assim, quando era miúdo. Põeva os peixes nas pedras aí, nas praias de tarrafa, de caniço, pra comer. A gente era brabo. Além de peixe, comia mais o quê? Só isso. É só isso. Banana, farinha? Banana, banana, a gente comia. Só a gente comia banana, banana, porque a gente colhia da roça. E carne de vaca? Ah, ruim. E carne de vaca. Não existia. É que não existia isso? Nessa época não existia mesmo. Não existia mesmo. Tinha luz elétrica? Luz. Não, era... A gente vinha e comprava os martelos de querosene, assim, nos barril. Comprava o martelos de querosene pra fazer uma torcidinha pra fazer luz. Não tinha nada disso. O fogal era lenha? A lenha. Não tinha luz, não. O senhor era mais feliz naquela época ou agora? Olha, eu não tive tristeza na vida, não. Hoje, toda a vida sou assim. Nunca fiz, não. E como é que foi quando veio a luz aqui pra Búzios? Olha... luz elétrica, luz elétrica. Eu nem lembro pra dizer pro senhor isso, não. Eu nem lembro mesmo. Só vi agora há poucos tempos. Não tem muito tempo, não. E rádio? Quando foi a primeira vez que o senhor ouviu o rádio? O rádio? Deixa eu contar a história do rádio, o senhor nem vai acreditar. Esse terreno que eu tô morando aqui eu troquei por um rádiozinho de pilha. Com o dono daquele posto ali. Eu tinha uma... Domenchor? É. Esse terreno aqui. Agora eu tô falando duro mesmo. Eu tinha... Eu tinha um... Aí eu já trabalhava no Manovo, né? Lá no... No Bote. Aí eu comprei um rádio de pilha. Ninguém conhecia nem o que era aquilo aqui ainda. Aí eu... Comprei em Niterói um... Um rapaz que trabalhava no... No petroleiro, o presidente Juscelino. Trouxe do Japão. Aí eu comprei a ele. Era um conhecido. Eu comprei a ele lá no Impressa 15. Aí eu trabalhava naquele mercado de peixe. Hum... Aí ele chegou... Ele chegava no Ministério da Guerra, né? Ah, não. No petroleiro. Esse petroleiro eu acho que ainda existe até hoje. Eles trouxeram... Eles trouxeram de lá. Mas ninguém conhecia. Eu conheço aquela que viu eu com aquilo na mão falando. O dono daquele posto ali, ó. Ele já morreu. Já morreu. Aí perguntou se eu queria trocar por esse terreno. Proquei. É ruim. Quer dizer que esse terreno aqui valeu o rádiozinho. Valeu tudo. Isso é verdade. Isso eu não tô... Falou mesmo que... Aconteceu isso mesmo. Eu tô sentindo muito de pico. Eu vi um panquinho mamão falando. Esse rapaz foi que eu comprei esse rapazinho lá na praça aqui no Rio, que ele tinha chegado lá do petroleiro, que carregava óleo lá pro Japão, petroleiro presídio do seleno. Aí eu comecei no município, aí vendeu um pra mim. Ele trouxe um aparelhozinho, não sei o que que foi. Aí eu cheguei aqui e toquei por hoje. Com os terrenos aqui. E televisão? Quando que o senhor viu televisão a primeira vez? Ah, isso aí eu nem sei dizer o senhor. Porque televisão mesmo... A gente nem vai ver, nem lembro. Aí eu não vou lembrar. Quando começou a televisão aqui em Boço? Não sei. Não sei mesmo. Porque começou a falar com o próximo dia a dia nem... Entendeu? Foi acontecendo na vida naturalmente, né? É, foi assim. Foi o que eu não sabia. Como é que o senhor viu essa chegada aqui desse... Do pessoal de fora comprando casa, montando casa... Ah, isso aí eu nem sei explicar o senhor direito, não. Porque Boço virou isso aí de um... Sei lá, de uns tempos pra casa, de noite pro dia ficou assim. Aí conforme o senhor, no Gilibar tinha três casas. Agora já tá uma cidade de um quanto a outro, ninguém conhece mais. Aqui também é a mesma coisa. Manguinhos também, né? Manguinhos também. Não quer dizer, a gente não foi prestando atenção nisso, né? Foi isso. E qual era a diferença de viver aqui em Manguinhos e Jeribá e viver lá no Mangue? Isso aqui era a mesma coisa. Isso aqui era tudo uma coisa igual. Não tinha nada de... Era melhor lá ou melhor aqui? Não, não tinha melhor. Era tudo a mesma coisa assim. Entendeu? Aqui porque era a mesma coisa assim. Eu conheci isso aqui. E quando eu conheci, eu vou dizer o senhor, as casas que tinha aqui era só isso. Só as três casas. E roupa? Vocês compravam roupa aonde? Roupa a gente comprava... As mães da gente saiam daqui de cavalo, animal. Pra ir comprar lá no pôr do carro. Esqueci até o nome do carro. Comprava roupa. Roupa sem fazer. Saia daqui de pé. Ia pra lá porque tinha de cavalo de jacar, animal. Lá em Cabo Frio? É. Pra ir lá no pôr do carro comprar isso. Comprar roupa. Quanto tempo levava a pé daqui a Cabo Frio? Ah, saia daqui mais ou menos uma hora da manhã. Chegava lá às 10 horas do dia. Ontem. Porque tinha tempo que não tinha hora. O negócio era pelo galo. A cantada do galo. Eu saia na cantada do galo. Quando o galo cantava eu saia. Madrugada. Não tinha relógio. Ninguém sabia nem o que era relógio. Não sabia que era relógio, não? Não. Nem existia isso. Acho que não é garrago, não. Qual foi o primeiro relógio que o senhor teve? Opa. Pra falar a verdade, eu não sei nem explicar isso. Não sei nem. Mas na sua juventude não tinha relógio? Não. Ih, trabalhava por um só. Só e a estrela. É. O só e a estrela que a gente fazia as manobras. Hoje em dia não tem tudo, né? E como é que o senhor conseguia emprego nos barcos pra ir pescar? Ah, emprego no mais valia da pessoa, né? Entendeu? Porque aqui a gente só vivia com isso. E pra mim, graças a Deus, quando eu comecei, pra mim não faltava. Porque eu também só ia trabalhar com sorte. E só trabalhava naqueles barcos milhóis mesmo. Aqueles barcos grinhos que eu era safra. Trabalho. Ou eu fui ver... Não estou nem só, eu não sei, eu lembre-se, que eu falei, né? Agua perca, hum, assim? E aí